E quando Deus não parece tão bom assim, pra onde vai a sua esperança? É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no nosso quadro F5, sobre a bondade de Deus. Olha o que diz o Salmo 145, 17. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz. Se você estivesse rolando agora no Facebook ou no Instagram e lesse esse versículo, você ia falar, caramba, Deus ele é muito bom, Deus ele vai realizar um milagre na minha vida. E eu digo pra você, sim, Deus ele é muito bom e ele vai sim, ele pode sim realizar um milagre na sua vida. E é maravilhoso compartilhar o que Deus faz. Semanas atrás eu compartilhei o testemunho junto com a minha mãe da cura de um câncer. E eu digo pra você, Deus ele é muito bom. Mas, o que você acha que eu pensei quando eu ouvi do médico, Poucos meses antes do meu casamento, olha, a sua mãe tá com câncer. Como que você reagiria? Você, talvez, duvidaria da bondade de Deus nesse momento? Você consegue se lembrar da história de Jó? Jó possuía tudo o que ele precisava. E mesmo assim ele era um homem íntegro, um homem fiel a Deus. E Satanás propõe pra Deus, tira tudo o que ele tem. Vamos ver se ele continua sendo fiel. E quando Satanás começa a tirar as coisas da vida de Jó, olha o que ele fala. E disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Uau! Semanas atrás eu compartilhei aqui o testemunho de cura da minha mãe. Do milagre que Deus fez na vida da minha família. E milhares de pessoas nos mandaram mensagem dizendo, Uau! Glória a Deus! Eu também creio no milagre da minha vida. E na euforia daquilo eu dizia, Deus, o Senhor é muito bom! Glória a Deus por isso! E eu senti Deus dizendo ao meu coração, sim, Lucas, eu sou bom. E novamente eu disse, yes, Deus, o Senhor é muito bom! Glória a Deus por isso! E novamente Deus falou ao meu coração, não, Lucas, eu sou bom. E através disso eu tive a consciência de algo. Meu irmão, Deus, Ele é bom e ponto. Não porque está tudo bem. Não porque Ele atendeu as nossas orações. Não porque estava estando tudo errado e agora as coisas começam a dar certo. Deus é bom porque Ele é bom. Eu e você devemos parar de julgar a bondade de Deus pelo nosso senso de bom. Ele é perfeito. Meu irmão, Deus é bom e fim. Ele é bom e fim.